Beleza, beleza galera, eu sou o Alessandro do canal Alessandro Player, hoje eu trago mais uma gameplay aqui para o canal, com isso quero que vocês compartilhem, inscrevam-se e vamos para mais a gameplay, hoje eu vou atender o pedido do nosso amigo Jefferson, que pediu Porto Alegre, Santa Maria, com ônibus da Planalto, e vamos atender o seu pedido Jefferson, com muito carinho, muita dedicação e muita simulação aqui no teclado, e com muita qualidade, beleza, para você que não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like e vamos que vamos, fala galera, beleza, você que quer ser um revendedor de sucesso, aqui no link na descrição você vai encontrar esse mundo de produtos aí, para ser revendido, revendido para você que quer ganhar até 400% dos lucros, beleza, você encontra relógios, videogames, você vai encontrar aqui roupas, joias, mundo, um mundo, um mar de negócios para vocês, então adquira já já, você vai diretamente para essa página, tem um link na descrição, beleza, um lugar seguro, onde tem mais coisas para você revender e ser um fornecedor de sucesso, valeu, então valeu, fui! Então vamos que vamos! E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?